O recado agora é para os contribuintes de Presidente Prudente. A Prefeitura começou um novo refis. Para quem tem dívidas com o município, é uma boa hora para quitar as contas. Com o orçamento apertado, a situação da Márcia com as contas ficou complicada. Segundo a dona de casa, a dívida com o IPTU já estava em R$ 1.600. Foi tentar o refis para aliviar o bolso. Eu pretendo quitar logo essa dívida, sem juros, sem nada, para ficar livre dessa dívida. O programa de recuperação fiscal oferece descontos nas dívidas dos impostos municipais. Veio em boa hora para o Marcelo, que está desempregado. Uma conta que não dá para deixar passar, tem que estar em dia, porque senão a Prefeitura pega no pé. Sair daqui com um pouquinho de desconto já vale a pena? Ajuda bastante. Quanto mais desconto, melhor. Para quem pagar tudo à vista, por exemplo, vai ficar livre dos juros e multas. Já nos casos de parcelamento ou refinanciamento, é possível abater entre 30% e 40% dos valores. De qualquer modalidade, se ela vier aqui com o seu cadastro de IPTU, de qualquer outra modalidade, ela é facilmente localizada pelos funcionários, a situação do contribuinte, e aí vê em que situação ele se enquadra e qual o benefício que ele tem. O refis é uma facilidade para quem precisa pagar, mas demonstra a dificuldade do Executivo em receber os impostos. A medida é realizada pouco tempo depois da mudança na forma de protesto em cartório dos contribuintes inadimplentes que passaram a ficar com o nome sujo, mesmo com contas recentes em atraso. Está dando efeito e nós vamos continuar porque não pode disseminar a cultura de que não se paga imposto. É preciso pagar. A estimativa da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Presidente Prudente é arrecadar entre 8 e 10 milhões de reais. Bom, o refis em Prudente segue até o dia 30 de novembro. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 8 da manhã às 5 da tarde.